Fala que o Brasil é México ou México que o Brasil? México e o Brasil Ah, o controle dá pra ir até o fim É, então eu não Acho que dá pra acabar hoje não, viu, Marcos? Fiquei escolhido Só o ladrão ser campeão Não, dá pra acabar, mano É, por mim dá também 2 horas, a gente acaba se o espaço faz por vida fácil É, louco E agora o marido é um e meio por vida Sabe, então Por mim de boa Nossa, eu vou de novo, pé no lugar errado Não acho que o Chico-Chico sofreu com nós muito não Ui, tava na cara, né Vai, Férez, é o Stroll Caraca, mano Ah, o Grosjean, mano Olha o Grosjean, velho Nossa, aí, Marcos Nossa, bateu o batido Caraca, Marcos, você bateu também? Derrubou a posição pra você O que foi? Derrubou a posição pra você Pra mim? Isso O que aconteceu? Era pra derrubou a posição pra mim Você passou o Grosjean, velho Eu batia no Grosjean Ô, Marlon Que loucura foi essa? Você falou que era pra derrubou a posição pra mim, velho Eu achei que você ia passar Daí você passou o Grosjean Eu batia no Grosjean, velho Tive de devolver na primeira Que? Entendi nada, velho Tive de devolver a posição pra você Na primeira Ah, achei que era agora Oh, eu fui seco pra te passar Daí você passou o Grosjean Eu cacetei Foi 5 segundos ainda Hum, o Grosjean também andando em zigue-zague ali No meio daqueles S, velho Porra, mano Já é embaçado o cara fazendo zigue-zague ainda, então É Já é o Grosjean, já É É, pelo menos já posso botar a posição aí Será que teremos caos aqui? Já fez ele aqui atrás, você tá aí na frente Não, mais um caos que vai dar um safety car Coisas aí que vai Embaraçar a corrida Pegado ali, eu rodei o grudinho feião Lembrei de Mónaco, o Chico falando assim Você não acredita no que eu fiz aí, o Cris O que é ele? Joguei o Grosjean em você É, não, mas é porque na Espanha O Grosjean jogou eu nele E na Espanha joguei o Grosjean nele É Ping Pong de Grosjean É como você fez o bagulho igual a gente tarantino, né No Fora de Ordem Sei de nada, hein Não, mas é só a visão, né Do diretor Ah, mano, por que, mano Pode ir, pode ir Ele fala pra mim, pode ir Aí eu começo a acelerar Tá free agora Caraca, velho Tá atirando bonitão o tempo, velho Que merda, velho Kimi em segundo é isso Vem para a audição Carabo, né Atualização completa É, tem alguém falecendo aí, hein Tem, tem É um menino amarelo, né Com a Ferrari A Ferrari faleceu Ah, ela é coleta A Ferrari Sei lá, a cozinha troll, né Que fala que posso ir Posso Eu tô com frega Muito bom, doutor, cuidado Tá, calado É, tá shoulder A fotoletra É Ah the Ah 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 Ah, sério que você vai apertar a pata o cachorro? Eu quero apertar o bagulho agora É, a montanha tá tirando tempo do ele, velho Não é aquela botada ferrou, eu tô parando de segundos Vendo ele parando, eu vou ficar atrás Putz É, uma merda, né? Tá bem feio, viu? Fica muito sensível, velho Fala que eu tinha que acelerar na hora que não tinha, velho Aí deu ruim Ô, Todd Tô tirando, tá 39 agora, mas não adianta Não vai dar Se o nosso tem que ficar amigo aí, hein, galera É, só se for pro Marlon aí, porque não tem ninguém aqui perto Tá aí, Marlon Abaixei o giro, é, parte é o saco Acho que ele aqui tá aposentado, porque ele é um pera um saco Opa, tá falando muito lá com a disposição aí, hein A pena que as viadas não se mata Um player tinha chance ainda É, se fosse o player a chance era bem grande Talvez a gente estaria em safety car agora É, então É, então Se a gente tivesse este carro, pelo mundo geral, ia parar, né? Então ia perder E ia acabar grudando O controle tá tirando mesmo, né? Esperar uma reta Esperar uma reta Eu tô mexendo, eu tô usando o microfone Ele não entende isso, velho Nossa, mas agora a distância cura já ficou em 40 segundos mesmo E agora o comentário Agora que eu tô correndo Agora que eu tô correndo A gente tem tudo É, então Pai Pai Tá, então Nossa, o gorjão passou do Stroll ainda, velho, que viagem Ô louco Então, eu acho que do Stroll eu tô tirando, hein É, o gorjão que embrasou ali Stroll tá com problemas então, será? Ih, não, o tempo do gorjão tá 39.8, do Stroll tá 40.2, né A classificação do Stroll tá atrás dele Ué Já tô tirando dos dois Mas o tempo, agora tá certo Não, tá não O Juvinas tá 42, ah não, o Juvinas tá certo É, o tempo tá bugado ali Ah não, agora tá certo, o gorjão tá 40 de mim, eu tô a 39.5 do Stroll Box, box Tô tirando legal do Stroll, Juvinas ele embrasou aí então Eita, mano, o jogo me soltou quase que eu dei no meio do Verstappen, velho Foi bem na curvinha ali Uhum Na hora que eu vi, na hora que eu vi, eu já fiquei com o pé no freio aqui, mano Mano, ele tá bem esperto, né Não é com essa curva lazarenta aí Que eu vi o Verstappen vindo, eu vi a máquina controlando, jogando lá na curvinha Falei, vai bater, mano, já fiquei segurando aqui no freio Eita, ele tá esperto Eita, não parou também aqui um dia Eita, não sei o que eu vi Eita, não sei o que eu vi É o Colômbico daqui a pouco, velho Ela tá me segurando, time, manda pro box, box, box Não, 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 tá faltando direitinho Parei um pouquinho pra apertar o botão Ah, cara Olha o econômico essa merda, velho De novo, hein, velho Tá faltando direitinho Tá faltando direitinho Dezenona do estouro, não vai parar de novo, não? Dá a volta mais rápido Tá faltando direitinho Tá faltando direitinho Tá faltando direitinho Tá faltando direitinho Nossa, você trouxe 10 segundos do Gurujan, velho Olha lá o que aconteceu com ele Ainda não alcançou ele, né? Ainda não meio abalado É Na verdade ele tá aumentando um pouquinho, né? Tá faltando direitinho Mas é O que fazer O que fazer? O que fazer? Ainda não é O que fazer? O que fazer? Não é verdade Chico terceiro Eles vão terminar o campeonato com o Chico e o IA, lembra? É muito mais legal que o Chico e o Mando Não, mano Caraca, por que eu sou tão ruim, velho? Eu não sei, eu acho que eu não sou tão ruim assim, cara Fazer tudo perfeito sempre, velho É a mesma curva, cara É a mesma curva, você ataca muitas vezes Vem aqui, gente Vem aqui Vem aqui Vem aqui Se você gosta de uma próxima curva, volta pra gente Vem aqui Vem aqui Sabe assim Vem aqui Ainda desliga o controle Essa desgraça E agora vem, depois vem, agora vem, depois vem, isso, cara, tá evoluindo aí. Que bosta, velho, caraca, não é possível, irmão. Eu tô bem, eu tô pensando comigo, eu tô fazendo direitinho as curvas, né? É do nada, você vai rodar, eu achei que passou o que Nick jogou cá em cima de mim. Nossa, eu tô bem mais rápido que o Kim, mas eu não posso passar ele. Pode ser. Ah, sei lá, é uma possibilidade, eu vou rodar ele, velho, tá? Porra, mano. Vai me dar asa, né, não? Passar essa batulha maldita aqui, aí me deu asa mesmo, vou ver como é que eu tô tão perto do Kim. Vou te passar aqui, não tem jeito, velho. Se fosse na vida real, ele tá tratando com toda a educação do engenheiro dele. E aí, volta, 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 volta. Calma que eu quero que ela tá vando, volta, me passa, filho da puta. Ela tá tomando bandeira azul, cara, tem que deixar ele passar, né? Ele não abre de mim. Até ver se eu consigo abrir dele, né? Mas aí, não vai dar, tá aqui. Aí, consegui. Saiu a bandeira azul. Não, não vai dar, tá aqui, não vai dar, tá aqui, não vai dar, tá aqui. Tô dando pra ir do Chico, cara. Só tinha ritmo, é que as desgraças quando acontecem. Vou fazer ele nessa coisa de novo. Tentando ligar o TRS, o ERS tava sem energia, pô. Tentando ligar. Tentando ligar. Sim. Campeones Campeones, Campeones A ui, a ui, a ui Olê, olê, olê Sai terceiro aqui, eu acho que eu preciso ir no meu terceiro Caraca, velho Tem um pouco menos de azar Não, ele é descontrolado, mas ele é descontrolado, né? Não, ele é descontrolado, né? Vai no plano do dia, o cara é brabo Três seguidas, mano É Nossa, o beco vai ver que ele é igualzinho, né? E aí E aí E aí E aí Nossa, o beco vai ver que ele fica igualzinho, né? Eu sempre sei se três no pod, eu sempre sei se ferrado de porca E aí E aí E aí E aí Esse aqui é o fone que chico, minha desgraça Ah não, era bateria pegadinha Ah não, era bateria pegadinha E aí